Os amigos de Spurgeon e até mesmo seus conhecidos percebiam a sua risada sincera. Seu humor também foi expresso em seus sermões e escritos, pelos quais às vezes foi criticado. Spurgeon respondeu que se seus críticos soubessem quanto humor ele suprimia, eles se calariam. Ao mesmo tempo, a vida de Spurgeon estava saturada de sofrimento. Conhecemos seus sofrimentos intimamente por causa de suas descrições frequentes e sinceras dele. Que tormentos Spurgeon sofreu? Como ele conciliou suas experiências dolorosas com sua visão de um Deus amoroso? Aqui no canal temos uma playlist falando sobre ele, mas hoje falaremos especificamente sobre a depressão e as angústias de Charles Haddon Spurgeon. Correndo o risco de simplificar demais, podemos classificar os sofrimentos de Spurgeon como espirituais, emocionais e físicos, embora reconhecendo a interação das categorias. O sofrimento espiritual de Spurgeon começou mais marcadamente cinco anos antes de sua conversão. Ao longo de seu ministério, ele se referiu aos horrores que sentiu por cinco anos sob profunda convicção de pecado, intelectualmente consciente do Evangelho. Mais cego para sua aplicação pessoal. A justiça de Deus, como um arado, rasgou meu espírito, lembrou. Eu me senti condenado, desfeito, destruído, perdido, desamparado, sem esperança. Pensei que o inferno estava diante de mim. Rezei, mas não encontrei uma resposta de paz. Estou assim há muito tempo. Para Spurgeon, nenhum sofrimento que ele suportou mais tarde poderia igualar essa amargura devastadora da alma. Esses sofrimentos espirituais o ensinaram a odiar a imundice do pecado e a apreciar a santidade de Deus. E eles geraram nele uma alegria espiritual em sua salvação. Durante seus primeiros anos em Londres, Spurgeon recebeu intensa calúnia e desprezo. Em 1881, ele foi capaz de olhar para trás naqueles anos e dizer Se eu posso realmente dizer, fui sepultado com Cristo há 30 anos. Certamente deve estar morto. E o mundo pensou assim. Porque não muito tempo depois do meu sepultamento com Jesus, comecei a pregar o seu nome. E então, o mundo pensou que eu estava longe e disse Ele é um merda. Eles começaram a dizer todo tipo de coisas más contra o pregador. Mas quanto mais fedia em seus narizes, mais eu gostava. Porque mais certeza eu tinha de que eu realmente estava morto para o mundo. No momento, no entanto, Spurgeon estava dividido entre regozijar-se nessa busca e ser totalmente esmagado por ela. Em 1857, ele lutou com seus sentimentos. Muitas vezes, eu caí de joelho com suor quente subindo da minha testa sob alguma nova calúnia derramada sobre mim. Na agonia da dor, meu coração está prestes a se partir. Espero poder dizer isso no meu coração. Se eu voltar a ser lama nas ruas, se eu voltar a ser chacota dos tolos e a canção do bêbado me torna mais útil ao meu mestre e mais útil à sua causa, eu preferirei a toda essa multidão ou a todos os aplausos que o homem possa dar. Desde o início de seu ministério, Spurgeon atraiu grandes audiências em estabelecimentos como Exeter Hall e Royal Sewer Garden Music Hall. Embora exteriormente cheio de confiança, ele estava realmente cheio de medo. Em 1861, ele comentou Meus diáconos sabem muito bem que quando preguei pela primeira vez em Exeter Hall, raramente houve uma ocasião em que fui deixado sozinho por 10 minutos antes do culto, mas fui encontrado em um estado de doença muito terrível, produzido por esse tremendo pensamento de minha solene responsabilidade. Spurgeon sentiu grande ansiedade, mas não veio tanto das multidões, mas da incrível responsabilidade de prestar contas a Deus pelas almas de tantos. Isso permaneceu uma fonte de sofrimento espiritual ao longo de sua carreira. Em 1883, ele comentou Na noite de 19 de outubro de 1856, Spurgeon deveria começar os cultos semanais no Royal Sewer Garden Music Hall. Daquela manhã, ele pregou na capela de New Park Street, em Malaquias 3.10. Teste-me agora, com uma voz assustadoramente profética, ele declarou Eu posso ser chamado para ficar onde o trovão se forma, onde o relâmpago toca, e os ventos tempestuosos uivam no topo da montanha. Bem, eu nasci para testar o poder e a majestade do nosso Deus. No meio dos perigos, me inspirará coragem. No meio das dificuldades, me fortalecerá. Estaremos reunidos esta noite, onde uma massa sem precedentes de pessoas se reunirá. Talvez por ociosa curiosidade, para ouvir a palavra de Deus. E a voz grita em meus ouvidos. Experimente-me agora. Veja o que Deus pode fazer, assim como a nuvem cai sobre a cabeça daquele que Deus levantou para pregar a ele. O Surrey Hall, com 12 mil lugares, estava lotado naquela noite, com outras 10 mil pessoas nos jardins. O culto estava em andamento, quando, durante a oração de Spurgeon, vários malfeitores gritaram. Fogo! As galerias estão cedendo! No pânico que se seguiu, sete pessoas morreram, e 28 ficaram hospitalizadas, com ferimentos graves. Spurgeon, totalmente quebrado, foi literalmente arrastado do púbito, e levado para a casa de um amigo, onde permaneceu por vários dias em profunda depressão. Mais tarde, ele comentou, Talvez nunca uma alma tenha estado tão perto da fornalha ardente, da loucura, e ainda assim tenha saído ilesa. Ele finalmente encontrou conforto no versículo, pelo qual Deus o exaltou em alto grau. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes. Spurgeon era apenas um soldado. O Senhor era o capitão do exército. Então a vitória estava garantida. Até a morte de Spurgeon, no entanto, o espectro da calamidade pairava tão fortemente sobre ele, que um amigo íntimo e biógrafo supôs. Sofrimento que ele suportou durante e depois daquela noite terrível. Se Spurgeon já conhecia a depressão, depois do desastre de Surrey Hall, ela se tornou uma companheira mais frequente e perversa. Em outubro de 1858, ele teve seu primeiro episódio de doença incapacitante desde que chegou a Londres. Tendo estado ausente de seu púbito por três domínios, quando ele voltou, ele pregou em 1 Pedro 1, 6, no qual vocês se alegram muito, embora agora por um tempo, se necessário, sois afligidos com múltiplas tentações. No sermão intitulado O Peso e a Alegria do Cristão, Spurgeon disse que durante sua doença, quando meu espírito estava tão abatido, que eu podia chorar por horas, como uma criança, e ainda assim não sabia por que chorava. Um bom amigo me falou de uma pobre alma que morava ali perto, que estava com muita dor, mas estava cheia de alegria. Fiquei tão perturbado ao ouvir essa história e me senti tão envergonhado de mim mesmo. Enquanto ele lutava com o contraste entre sua depressão e a alegria manifestada por essa mulher que sofria de câncer, esse texto brilhou em minha mente com seu verdadeiro significado, que às vezes o cristão não deve suportar seus sofrimentos com um coração galante e alegre, mas que às vezes seu espírito afunda dentro dele e que ele se torna até como uma criancinha ferida sobre a mão de Deus. Spurgeon estava de fato frequentemente em tristeza. Às vezes, a depressão de Spurgeon era o resultado direto de suas várias doenças, às vezes psicológicas, e no caso da gota, provavelmente também fisiológicas. Apesar disso, Spurgeon considerava sua própria depressão sua pior característica e certa vez comentou que o desânimo não é uma virtude. Acho que é um vício. Estou envergonhado de meu coração cair nisso, mas tenho certeza de que não há remédio para isso senão uma santa fé em Deus. Spurgeon se confortou ao perceber que a depressão o equipava para ministrar com mais eficácia. Eu iria às profundezas cem vezes para levantar um espírito abatido. É bom para mim ter sido afligido, saber dizer uma palavra a tempo a quem está cansado. As crises recorrentes de depressão de Spurgeon foram exacerbadas por sua muitas responsabilidades. Uma vez comentou, ninguém que me vê sabe o trabalho e os cuidados que tenho que suportar. Não peço piedade, mas peço indulgência. Se às vezes me esqueço de alguma coisa. Eu tenho que cuidar do orfanato. Tenho uma igreja com 4 mil membros, às vezes casamentos e funerais que tem que ser feito. O sermão semanal tem que ser revisto. A espada e a colher tem que ser editada. E ainda por cima de tudo isso, uma média semanal de 500 cartas a serem respondidas. Em 1872, ele afirmou que o ministério é um negócio que desgasta o cérebro e sobrecarrega o coração e esgota a vida de um homem se ele cuidar dele como deveria. No entanto, ele se recusou a desacelerar. Durante sua primeira doença grave, em outubro de 1858, Spurgeon escreveu à sua congregação e aos seus leitores. não atribua esta doença ao fato de eu ter trabalhado demais para o meu mestre. Por seu amor, eu gostaria de poder trabalhar mais. Mais tarde, em um sermão, ele declarou olho com pena para as pessoas que dizem não preguem com tanta frequência você vai se matar. Oh meu Deus, o que Paulo teria dito a uma coisa dessas? Spurgeon determinou que esse trabalho e angústia, embora fisicamente prejudiciais, deviam ser realizados. Estamos todos muitos ocupados cuidando de nós mesmos. Evitamos as dificuldades do excesso de trabalho e muitas vezes por trás das trincheiras para cuidar da nossa Constituição, não fazemos metade do que deveríamos. Um ministro de Deus é obrigado a rejeitar sugestões de facilidade, sua vocação é trabalhar e se isso destruísse sua Constituição, eu de minha parte apenas agradeço a Deus por nos permitir o alto privilégio de fazer sacrifício vivo para ele. A doença que mais afligia Spurgeon era a gota, uma condição que às vezes produz dor intensa. O que pode ser claramente identificado como gota apoderou-se de Spurgeon em 1869, quando ele tinha 35 anos. Para o resto de sua vida, ele ficaria afastado por semanas ou até meses, quase todos os anos com várias doenças. O tempo que temos aqui não permite sequer um resumo dos sofrimentos físicos. Uma apreciação deles vem desse artigo publicado em Sword and the Trawell em 1871. É uma grande misericórdia poder mudar de lado quando deitado na cama. Você já passou uma semana deitado de lado? Você já tentou se virar e descobriu que não podia fazer nada? Uma grande misericórdia ter uma hora de sono à noite. Que misericórdia senti por ter apenas um joelho torturado de cada vez. Que bênção poder colocar meu pé de volta no chão, mesmo que por um minuto. Alguns meses depois, ele descreveu em um sermão uma experiência durante esse período de aflição. Quando há alguns meses fui atormentado por uma dor tão extrema que não aguentava mais ficar sem gritar, pedia a todos que saíssem da sala e me deixassem em paz. E então não pude dizer mais adeus do que isso. Tu és meu pai e eu sou teu filho e tu como pai és terno e cheio de misericórdia. Eu não suportaria ver meu filho sofrer como você me faz sofrer. E se o visse atormentado como estou agora, faria o que pudesse para ajudá-lo e colocaria meus braços sobre ele para segurá-lo. Você vai esconder seu rosto de mim, meu pai? Você ainda vai baixar sua mão pesada e não me dá um sorriso em seu rosto? Então, eu implorei e me aventurei a dizer quando me acalmei àqueles que me observavam. Nunca mais terei tal dor a partir desse momento, pois Deus ouviu a minha oração. Ele se referia regularmente a esse incidente, embora seja impossível determinar se sua gota foi tão insuportável quanto durante esse episódio. Depois de 1871, Spurgeon raramente estava livre de dor. Os intervalos entre os tempos de descanso tornaram-se cada vez mais curtos e sua condição tornou-se mais complexa à medida que os sintomas da doença de inflamação crônica dos rins começaram a se desenvolver. A partir da década de 1870, Spurgeon buscou regularmente a recuperação no sul da França. Nos últimos anos de sofrimento físico de Spurgeon, ele comentou que sofreu a perda de amizades e reputação e a imposição de retiradas pecuniárias e repreensões amargas, mas a dor me custou o que ninguém pode medir. A um amigo em maio de 1891, ele disse adeus, você não vai me ver novamente, essa luta está me matando. Susana Spurgeon também passou por períodos de deficiência como seu marido. Ela encontrou maneiras de ser surpreendentemente produtiva apesar de suas doenças. Por exemplo, ela fundou e administrou um fundo de livros que distribuiu inúmeras obras teológicas para pastores que não podia comprá-las. Já temos vídeo aqui no canal sobre a vida dela, eu estarei deixando o link na descrição. Spurgeon argumentou que uma vez que Deus é soberano não há acidentes. Isso, porém, não é fatalismo. O destino é cego e a providência tem olhos. A crença inabalável na soberania de Deus era essencial para o bem-estar de Spurgeon. Seria uma experiência muito aguda e difícil para mim pensar que tem uma aflição que Deus nunca me enviou, que o cálice amargo nunca foi preenchido por sua mão, que minhas provações nunca foram medidas por ele, que não foram enviadas a mim pela disposição de sua mão, peso e quantidade. Consequentemente, ele tendia a olhar muito pouco para a casualidade próxima. Em 1868, ele pregou se você beber do rio da aflição perto de sua foz é salobro e ofensivo ao paladar, mas se você o rastrear até sua nascente onde se eleva aos pés do trono de Deus, você achará suas águas doces e curativas. Ele explicou em 1873, enquanto eu atribuir minha dor a um acidente, meu luto a um erro, minha perda ao mal de outra pessoa, meu desconforto a um inimigo, eu sou da terra, terreno, e vou quebrar meus dentes com pedras de cascalho, mas quando me levanto ao meu Deus e vejo sua mão em ação, me acalmo, não tem uma palavra de reprovação. No entanto, a confiança na soberania e no amor paternal de Deus, não impediu que Spurgeon às vezes se perguntasse do porquê de tudo isso, principalmente quando era deixado de lado em momentos que considerava cruciais para seu trabalho. Em O Ordem de Trowell, em 1876, ele fez a pergunta em um artigo intitulado Coloque de lado o porquê. Spurgeon respondeu a sua própria pergunta, concluindo que tais momentos são a maneira mais segura de nos ensinar que não somos necessários para a obra de Deus e que quando somos mais úteis ele pode facilmente passar sem nós. Aqui e em outros lugares, Spurgeon apontou os benefícios potenciais da dor. Em um sermão publicado em 1881, ele afirmava em si a dor não santificará nenhum homem, pode até tender a fechá-lo em si mesmo e torná-lo rabugento e egoísta, mas quando Deus o abençoar, então terá um efeito muito salutar, uma influência calmante e pulgente. Menos de um ano antes de morrer, Spurgeon discutiu esse processo em um sermão intitulado O Povo de Deus Derretido e Provado. Aqui ele pergunta, você já esteve no caldeirão, queridos amigos? Eu estive lá e meus sermões comigo e minhas fotos e sentimentos e todas as minhas boas ações. Eles pareciam encher o pote o suficiente até o fogo queimar fora. E então, eu olhei para ver o que não foi consumido e se eu não tivesse uma simples fé em meu Senhor Jesus Cristo, temo que não teria encontrado mais nada. O resultado do derretimento é que chegamos a uma verdadeira apreciação das coisas e somos derramados de uma maneira nova e melhor. E ó, quase podemos desejar o caldeirão se pudermos nos livrar da escória, se pudermos ser puros, se pudermos ser mais plenamente moldados segundo o nosso Senhor. Aqui vemos um maravilhoso paradoxo na teologia ex-experiencial de Spurgeon. Ele admite francamente que temia o sofrimento e faria qualquer coisa legítima para evitá-lo. No entanto, quando ele não estava sofrendo intensamente, ele ansiava por isso. O caminho para uma fé mais forte muitas vezes nos leva através do caminho áspero da dor disse ele. Receio que toda graça que tirei dos meus momentos confortáveis, fáceis e felizes possa ser quase em um centavo. Mas o bem que recebi de minhas tristezas, dores e aflições é totalmente incalculável. A aflição é o melhor móvel da minha casa. É o melhor livro na minha biblioteca de um ministro. Não podemos esperar compreender os sofrimentos de Spurgeon a menos que vislumbremos a intimidade experiencial de seu relacionamento com seu salvador. Em 7 de junho de 1891, em extrema dor física por causa de sua doença, Spurgeon pregou o que, sem saber, acabou sendo seu último sermão. Suas palavras finais do púlbito foram, como sempre, sobre seu senhor. Ele é o mais magnânimo dos capitães. Nunca houve um como ele entre os príncipes mais seletos. Ele é sempre encontrado no meio da batalha. Quando o vento sopra frio, ele sempre toma o lado sombrio da colina. A ponta mais pesada da cruz sempre repousa sobre seus ombros. Se ele nos pede para carregar uma carga, ele também a carrega. Se há uma graça, generosidade, bondade, ternura, amor abundante e superabundante, sempre se encontra nele. Nesses 40 anos, eu o servi, bendito seja o seu nome. E eu não tive nada além de amor dele. Eu ficaria feliz em continuar mais 40 anos no mesmo culto amado aqui abaixo, se tiver tudo bem para ele. Seu serviço é vida, paz e alegria. Oh, comece a trabalhar nisso imediatamente. que Deus o ajude a se alistar sob a bandeira de Jesus ainda hoje. E você, o que você acha? Por que você acha que o Senhor permitiu tais sofrimentos em um servo tão útil para a obra como foi Charles Spurgeon? De que maneira os sofrimentos de Spurgeon lhe ajudaram a perseverar em sua fé? Como você pode ajudar as pessoas ao seu redor que sofrem com problemas emocionais ou físicos? Deixe suas respostas aqui nos comentários e eu responderei a todos. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem esse conteúdo com mais pessoas. Que a paz de Deus esteja com vocês. Tchau.